Acabei de chegar aqui na loja Burlington, que na minha opinião é uma das melhores lojas de departamento aqui dos Estados Unidos pra conferir junto com vocês as promoções de começo de ano. Então a gente vai conferir as promoções de bolsas, sapatos, roupas, tudo que eu encontrar de baratinho eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas antes da gente ir lá pra loja, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Ah, e não esquece de ficar até o final pra conferir tudo que eu comprei. Eu vou começar aqui então pela área de skincare, cuidados pessoais. Infelizmente a Burlington não é muito boa pra comprar produtinhos de skincare e maquiagem. Mas eu vou mostrar pra vocês então algumas coisas interessantes que eu achei por aqui, tá? Por exemplo, esse creminho aqui da Cetaphil, ele é ótimo. Ele é um creme que tem uma formulação bem levinha. Então se você tem a pele oleosa, super recomendo esse aqui. E esse aqui tá só R$ 7,99 aqui na Burlington. Tem também da marca Olay Neutrodina. Vamos ver esse aqui da Neutrodina quanto tá. Esse é um creminho em gel também ótimo pra pele oleosa. E tá só R$ 9,99. Às vezes acho umas coisinhas boas por aqui. Mas a maioria não é assim de marca conhecida, tá vendo? Essas marcas assim eu não conheço, eu nunca usei. Não, essa daqui eu conheço. Essa daqui é a Cetaphil, é ótima. Isso daqui é um sabonetinho pro rosto. R$ 4,49, baratinho. É tipo tamanho... Ah não, não é tamanho pra levar na bolsa de mão, gente. Porque é mais de 100ml. Mas é um tamanho pequenininho. Tem várias coisas, ó. Tem Cicatricor, que também é bom, é conhecido. Esse daqui é um creminho pro dia. E tem até proteção solar 20, que interessante. E ele tá só R$ 9,99. E vem com 50ml. Agora, por exemplo, essa marca aqui eu não conheço. Dermaline, não conheço. Então, assim, às vezes você acha uns negocinhos bons. Às vezes não. Tem mais aqui que seria bom. Isso aqui, Noxina. Noxina é pra pele oleosa e com acne. Esse sabonetinho aqui pra lavar o rosto tá só R$ 3,99. Então esse aqui compensa, é muito bom. Garnier. Isso aqui é um tônico facial. Nossa, é tipo um gel. Que interessante a consistência dele. E tá só R$ 4,99. Então isso aqui pra pele oleosa, pele com acne, já super recomendo. Deixa eu vir aqui desse lado, então, pra gente ver um pouquinho das maquiagens. Olha que esponjinha interessante. Ah tá, a esponjinha de pó. Pra passar pó R$ 3,99. Que bonitinho. Gostei dessa esponjinha. Esse aqui que legal. É um kit da Elf com a esponjinha e o pincel pra passar o pó. Falta só R$ 3,99. Super compensa. Aqui tem alguns desodorantes. Cremes pro corpo. Sabonete líquido. Olha isso aqui que interessante. É uma escolinha pra lavar o rosto. Tá só R$ 5,99. Vem, então, a escolinha elétrica mais duas esponjinhas de silicone. Isso aqui é ótimo, gente, pra lavar o rosto. Ó, tem outra aqui também. Vem, vem macia. E tá só R$ 3,99 essa daqui. Ah, isso aqui com certeza eu vou pegar. Com certeza. Isso aqui é pra remover pelinho, bolinha de roupa. Sabe quando a roupa de lã fica cheia de bolinha? Só R$ 2,99. Isso aqui eu vou levar. Isso aqui é pra esfoliar a pele, ó. Isso aqui é ótimo, gente. Pra esfoliar a pele. R$ 3,99. Vem duas luvinhas. Isso aqui é muito bom. Bom, agora vamos aqui nas maquiagens, né? Que eu me distraí ali, ó. Tá vendo? Não tem muita coisa, ó. É só isso aqui. Batonzinho. Lipbalm. Olha isso aqui que bonitinho. Kit de lipbalm. Vem cinco de vários sabores diferentes. E tá só R$ 4,99. Isso aqui eu acho que é bronzer, blush, iluminador. A paletinha de sombra. É, tá vendo? Não tem muita coisa, gente. Aqui pra maquiagem skincare, assim, é bem fraquinho, sabe? Eu sempre recomendo ir na TJ Maxx, que é bem melhor. Eu tô aqui na seção agora de sapatos. Gente, tem umas botas aqui tão bonitas. Eu gostei muito dessa branca. Eu achei muito diferente. E ela é de cano longo, assim, ó. Deixa eu ver quanto tá. R$ 36,99. Que bota bonita. Agora, outra também que eu achei bem bonita foi essa daqui da Náutica. E olha só como ela é super forrada por dentro. Essa daqui pra usar na neve é excelente. Quanto será que tá? Essa daqui tá R$ 29,99. Nossa, tá até mais barato que aquela outra. Ó, e a da Náutica. A Náutica é uma marca excelente. Dura, assim, uma vida inteira. Outra aqui da Náutica, ó. Nossa, olha essa daqui. Essa daqui é bem compridona. Acho que vem até a coxa. E tem um saltinho. Quanto tá essa daqui? Essa tá R$ 29,99. Gente, é muito barato, né? Fala sério. É muito barato. Nossa, sabe o que eu notei agora? Que eu deixei a minha bolsa ali no carrinho. Tô aqui passeando pela loja. Vamos ver os tênis. Vamos ver se já tem alguma sandália. Alguma coisa de primavera geral. Eu acho que ainda não. Qual que é o meu tamanho? Esse aqui, R$ 8,50. R$ 8,50 serve. Aqui tem um sapato de salto. Tipo sapato social. Ah, aqui o loafer. Eu falei que eu queria comprar, sabe? Esse tá R$ 29,99. O que vocês acham, gente? Eu quero comprar um da Shein pra testar. Que tá mais barato. Ó, esse aqui. Tênis da Reebok. Tá R$ 29,99. Que bonito. Eu gosto dessas cores, assim. Branco com neutro. Tá tão bonito. Tem outro tênis aqui da Guess. Esse tá R$ 27,99. Que tênis lindo. Eu gostei da cor. É tipo um creme. Aqui tem umas botinhas. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui tá na promoção, ó. Tava de R$ 29,99. Agora foi pra R$ 20,99. Bonitinha. Só eu não sei se é couro. Aqui tem um tênis que parece um tênis, assim, meio de botinha, sabe? Cano alto. Da fila. E ele tá saindo por R$ 20,99. Tá R$ 29,99. Abaixou. Tá na promoção. Então, tudo que tiver, assim, com a etiqueta vermelha, é que é remarcação. Aqui tá na promoção. Esse daqui, ó, da Tome, que bonitinho. Ele é bem simplesinho, branco. Quanto tá? Esse aqui tá R$ 27,99. Porém, preço original na loja da Tome, gente, R$ 56,00. Então, olha só. Né? Praticamente metade do preço aqui. Olha essa sandalinha, que interessante. Nossa, é quadrada atrás. Ela tá só R$ 7,29. Gente, R$ 7,29. Bem a cara do verão isso aqui, né? Tênisinho da Puma. Super levinho. R$ 39,99. O que é bom pra ir pra academia, tênis assim, levinho. Aqui desse lado tem mais. Olha esse da Reebok, que bonito. Ele é tipo um rosê, né? Um dourado, assim, rosê. E ele tá na promoção. Ó, ele tava de R$ 29,99. Agora tá R$ 23,99. Essa sapatilha branca aqui é interessante. Tá só R$ 7,79. Gente, de R$ 15,99. Que já era barato, foi pra R$ 7,79. E é o meu tamanho. Ai, e agora? Não sei. Eu vou experimentar. Mas eu acho que eu não vou levar. Mas eu vou experimentar pra ver. Outro tênizinho branco aqui da Tome. Bem bonitinho. Simplesinho, olha. Tá vendo? Eu adoro tênis assim, simplesinho. E esse tá só R$ 29,99. E essa bota aqui, gente? O que vocês acham dessas coisas assim? Vocês gostam? Deixa aí pra mim no comentário. Ela é daquela marca... Será que é Guess ou é da GBG? Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro. Ah, ela é da GBG mesmo. Ó, e ela tá na promoção. Ela tava de R$ 34,99. Agora ela tá R$ 24,99. Então, vamos provar essa sapatilha e ver o que a gente acha. Porque esse preço aqui tá muito incrível. Não satisfeita com essa sapatilha, né? Que eu achei na promoção. Eu achei essa daqui também. Que tá R$ 11,19. E achei a sandalinha também. R$ 11,19. Bem bonitinha, né? E serviu direitinho. Eu achei ela tão diferente. Eu acho que eu vou levar a sandalinha. Ao invés da sapatilha. O que vocês acham? Deixem aí pra mim nos comentários. Mas deixa eu provar as sapatilhas pra ver como vai ficar. Essa daqui, então, é a sapatilha meio marrom, né? Eu acho. Ficou bonita. Eu gostei que ela tem, assim, o bacon desse jeito. Eu acho que é tão bonito. Ó, a sandalinha tá só R$ 10,39. Agora deixa eu provar essa branca aqui. Olha, a branca nem entrou no meu pé. E é tamanho 8. Mas eu acho que é porque tá com esses fios assim, ó. Não, nem é por causa do fio. É porque não vai servir mesmo. Ah, mas eu vou levar a sandalinha. Com certeza. Essa sandalinha tá linda. Bem diferente. Gente, eu tô toda encapotada, assim. Deixa eu até tirar isso aqui. Já tá começando a esquentar, provando as coisas. O pé da gente cresce, sabia? Quando a gente vai envelhecendo, o pé da gente vai ficando maior. Eu acho tão estranho. Meu Deus. Agora a gente tá na sessão de roupas. E eu confesso pra vocês, os preços estão, assim, incríveis. É por isso que falo. Clearance deals on top of deals. Que seria promoções em cima de promoções. Eu achei essa sainha aqui, estilo twig, sabe? Assim, rosinha. E ela tá saindo 7,69. Ela tava de 10,99 e tá por 7,69. Eu achei essa calça tão bonita. Ela é bem, assim, folgadona, sabe? Na parte de baixo. Mas ela é bem bonita. E ela tá só 9,19. É um tecido super fresquinho. Nossa, olha essa daqui. Dourada. Que linda, compridona. 14,79. Nossa, dá pra montar uns looks, assim, bem legais, hein? Várias calças. Leggings. De moletom. Ó, calça de moletom. Não é de marca conhecida, né? Mas... É quentinha. É um tecido muito bom. Só 9,99. Essa daqui é o quê? Tregging. Nunca ouvi falar, gente. É tipo uma legging que levanta o bumbum. Seria isso? Que interessante. E ela tá só 9,69. Tem jeans também. Que o jeans não tá com remarcação. Tá 16,99. Aqui tem legging da Nike. Por 14,99. Nossa, que barato, hein? Gente, que barato. Por que que tá tão barato assim? E ela é compridona. Será que é por causa da cor? Que ninguém gosta? Nossa, tá muito barato. Aqui tem outra legging. Essa é da marca Peloton. Que é uma marca conhecida aqui nos Estados Unidos. Essa tá 10,59. Que tamanho que é essa daqui? Essa é tamanho médio. Nossa, tá super barato. Por 10,59. Essa daqui acho que serviria pra mim. Essa daqui é uma saia comprida. E ela tem abertura assim na frente. Tem até um centinho, olha. Essa tá 10,59. Mais leggings. 6,99. Essa tem bolsos. Vários bolsos. Que legging legal. Só que essa é tamanho grande. Várias saias compridas. Calça jeans. Olha, calça jeans da Calvin Klein, gente. Só 17,49. Só que essa daqui é um tamanho bem pequeno. O problema também dessas promoções é que é assim. Nem sempre tem todos os tamanhos. Olha essa aqui bonita da Calvin Klein. Que calça linda. Tá só 20,99. Mais calça jeans. Shortinhos jeans. Legging da Adidas. 13,89. Só que essa daqui é tamanho extra grande. Gente, tem muita, muita coisa legal. Olha esse shortinho aqui, bonitinho. Tá só 7,49. Ai, que graça. Tem um bolsinho atrás. Eu notei que as coisas de verão... Olha só esse short jeans. 3,59. Que barato. Gente, aqui tá praticamente assim, de graça. É menos que um cafezinho no Starbucks. Eu notei que as coisas de verão estão com um precinho bem em conta agora. É porque eles vão renovar o estoque, né? Olha essa calça que linda. Ela é daquelas bem margonas. E tá só 7,69. Nossa, que calça chique. E que barato. Isso aqui é um short saia? Deixa eu ver. É um short saia. E tá só 6,29. Vamos ver aqui desse lado. Desse lado são as blusinhas, camisetinhas. Achei aqui uma camisetinha da Guess. Essa é tamanho médio. Bonitinha, simplesinha. E ela tá saindo 10,49. Tava de 14,99. Agora tá 10,49. Outra aqui também da Guess. Essa já é rosinha. Essa tá 9,9. Olha, eu achei esse blazer aqui dessa marca Express. Essa marca é conhecida aqui, sabe? Eu não sei no Brasil, mas aqui é. E tá só 11,89. Gente, blazer com bolso. Super estruturado, com ombreira. Olha, isso aqui pra comprar, pra revender. É assim, dá muito certo. Olha essa jaquetinha couro. Não sei se é de verdade. Provavelmente é couro imitação. Mas é da Calvin Klein. Vamos ver quanto tá. Ó, preço original da loja, 129,50. Precinho Burlington, 42,19. Tá na promoção da promoção. Porque tava 59,99. Agora tá 42,19. Tá vendo como vale a pena? Essas lojas do departamento assim, gente. Você tem que vir com tempo pra você garimpar, viu? Então, se você tá vindo pros Estados Unidos e quer comprar coisa nessas lojas, eu recomendo você vir com bastante tempo. Vem com calma pra achar essas super ofertas. Olha esse croppedzinho aqui da GERP. 16,19. Tem até uma camiseta de manga comprida aqui da GERP. Só que eu achei o tecido bem fraquinho. E tá sem etiqueta. Ah, não. Tá com etiqueta. Deixa eu ver. Tá 5,69, gente. Camiseta de manga comprida da GERP. Olha esse coletinho que lindo. 11,19. Bem forradinho por dentro. Bem curtinho. Temos aqui essa lãzinha super clássica da Tommy. Olha que bonita. Só R$17,59. Preço da loja R$69,50. Porém, aqui você acha por muito mais barato. Gente, muita coisa, né? Muita coisa. Olha esse blazer aqui. Vamos dar uma olhadinha. Que interessante. Esse tá R$21,09. Aí, pras fashionistas que gostam de montar uns lookinhos diferentes, ó. Aqui tá aí a ideia do blazer. Enfim, gente. Muita coisa. Deixa eu ir agora lá pra área das bolsas pra gente conferir as bolsas. Se tem algumas novidades, se tem promoção. Vamos lá dar uma olhada. Bom, estou aqui na área das bolsas. E eu já percebi que essas bolsas, esse ano, agora de 2024, vai realmente estar com tudo por aqui. Eu notei que desde o ano passado, essas bolsas nesse estilo assim, ó. Tá vendo? Com essas correias, com o nome da marca. Já tava bem alta. Essa é da marca da Kendall & Kylie, né? Lá das Jenners, das Kardashians. Essa tá saindo por R$14,99. Eu gostei dessa bolsa muito bonita. Gostei dessa cor. Vocês sabem que eu sou a louca do bege, né? Mas tem de outras marcas também naquele estilo. Ó, tem da Juice. Tá vendo? Também com essa mesma correia. Com a marca. Tá saindo R$17,99. Da Juice tá um pouquinho mais cara. Ela lembra muito a bolsa da Prada. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês como que lembra, né? A bolsa da Prada. É tipo uma inspiração da bolsa da Prada. E temos aqui também da Steve Madden. Que também lembra muito a bolsa da Prada. A da Steve Madden. Ah, essa já é da coleção nova. R$27,99. Essas cores... Olha que bonitinha também. Que pequenininha da Steve Madden. R$24,99. Essas cores já é com certeza a cor de primavera. Vem até com a bolsinha aqui pra você colocar a moeda. E tem também naquele mesmo estilo a da Guess. Olha que bonita. Gostei dessa da Guess. Essa tá R$34,99. Também já nessa cor de primavera-verão. Tem uma super verdinha aqui da Steve Madden. Que eu achei interessante. Eu não usaria. Mas eu acho bonita nos outros, sabe? Essa tá R$27,99. Isso aqui ainda é a cor de inverno. Será que tá na promoção? Não, tá R$39,99. Essa é da Guess. Bonita. Dá pra usar de várias formas. Essa bolsa é muito bonita. Tem uma clássica aqui da Guess. Quanto tá? Essa tá R$44,99. Essa é bem a cara da primavera. Assim, rosinha. Nossa, olha essa aqui. Pititica. Da Steve Madden. R$24,99. Outra ali também da Steve Madden. Que lembra, né? Aquela da Prada. E essa tá R$27,99 também. Olha a mochilinha transparente. Que legal. Essa tá R$19,99. Aqui, precisa muito dessas bolsas. Deixa eu já usar pra vocês. Se você tá vindo pros Estados Unidos e você quer ir assistir a um show, ou quer ir ver um jogo de futebol americano, ou de beisebol, ou de basquetebol, não pode entrar com bolsa, com mochila, com nada. Precisa ser assim, transparente, tá? Então, fica a dica. Mais bolsas maravilhosas aqui desse lado. Essa daqui já são as cores clássicas, né? Marrom, bege, preta. Essas eu tô sempre mostrando pra vocês. Gente, olha isso aqui. Outra coisa também que eu notei, a tendência das mini bolsas, né? Vocês gostam dessas mini bolsinhas? Eu não tenho nenhuma ainda. Ainda, né? Essa tá R$17,99. Eu achei muito gracinha. Olha essa daqui. Também R$17,99. Dá pra usar dos dois jeitos. Com a corrinha ou só segurando assim. Que gracinha. Sabe o que lembra? As bolsas da Bottega, né? Da Bottega Veneta. Aqui é o quê? Aqui não é de marca conhecida, mas eu achei interessante. Tem essa daqui, dessa marca US Polo. E essa tá R$24,99. Essa é bem grandona. Olha, tem até um bolsinho atrás. Que bonita. Bem bonita. Ó, tem bolsinha da Aeropostale. Essa tá R$14,99. Também com a corrinha naquele estilo, né? Que eu mostrei pra vocês. Só que essa daqui não tem a marca na correia. Igual as outras. Aqui mochilinha da Steve Merlin, verdinha. R$29,99. Aqui tem uma bolsa bem grandona da Tome. Essa tá R$39,99. Só cabe bastante coisa, viu? Olha, pra viajar isso aqui é excelente. E o preço original da Tome era R$138,00. Olha só como é barato comprar aqui na Burlington. A Burlington é uma loja que eu recomendo muito pra comprar bolsa, viu? Olha essa daqui. Com a corrinha daquele jeito, né? Que eu falei pra vocês. Com a marca. E essa tá R$24,99. Olha essa verdinha aqui atrás. Que linda! Vamos colocar aqui pra gente ver. Também naquele estilo bem pequenininho. Gente, eu tô achando que isso aqui vai usar muito agora nesse verão aqui, viu? Aqui tem umas bolsas tão bonitinhas, pretas, assim, simplesinhas, sabe? Mas eu achei muito bonita. Olha essa daqui da Guess. Ela é preta e prata. E ela tá saindo R$39,99. Não dá pra ver bem o preço ali, mas tá R$39,99. Achei essa mochilinha também da Tome preta muito, muito gracinha. E ela tá saindo por... Deixa eu pôr meu celular aqui. Olha, ela tá saindo R$32,99. Ela é preta com dourado. Eu achei ela super estilosinha. Olha essa daqui da Aldo, que bonita. Ela é totalmente preta. Dá pra usar de várias formas. E essa tá R$27,99. Olha essa daqui da Steve Madden. É tipo uma pochetezinha. Eu achei bem bonita isso aqui. E ela tá saindo por R$29,99. Eu tô notando essa tendência, né? Além de ter essa correia, assim, com a marca. Eu tô notando muito a tendência de pochete e bolsas pequenininhas. Vocês também estão notando isso? Tipo miniatura, assim, de bolsa? Tô notando muito essas tendências agora. Pra esse ano. Olha essa daqui também, ó. Muita bolsa linda, linda, linda. O que vocês estão achando? Eu gostei dessa daqui da Guess também. Essa tá saindo R$44,99. Mas olha só que bolsa bonita. Pra você ir trabalhar, colocar bastante coisa. Cabe bastante coisa aqui. Olha essa pretinha da Steve Madden também. Lembrando, né? Aquela bolsa. Parece a bolsa da Prada. E essa tá R$27,99. Eu tô achando caro, viu? Honestamente, as bolsas eu tô achando caro. Não estou achando barato. Principalmente as da Steve Madden, que não é uma marca muito boa, infelizmente. Pronto, pessoal. Voltei pro carro. Tá uma chuva hoje. Aliás, hoje o dia amanheceu com neve. E isso tornou chuva porque não está frio o suficiente pra ser só neve, né? E aí, gente? Preparado pra ver o que eu comprei? Eu vou mostrar pra vocês o que eu achei logo aqui no final. Quando eu tava na fila do caixa. Que é um dos meus snacks favoritos. Que é isso aqui. É seaweed snack. É... Chama nori. Em japonês é nori. E aqui em inglês é seaweed snack. E no Brasil eu acho que é... Não lembro. Porque no Brasil eu não comi esse snack. Deixa aí pra mim nos comentários. Como que chama esse snack aí no Brasil? É um snack de... Algas marinhas? Seria isso? Não sei. Comprei esse negocinho aqui pra remover pelo das roupas. Bolinha das roupas. Isso aqui é excelente. Tava só R$2,99. E assim que eu vi, eu falei, eu preciso comprar isso. Porque eu tenho um casaco que ele enche de bolinha. E claro que eu trouxe aquela sandalinha maravilhosa. Gente, tô apaixonada. Não vejo a hora de começar o calor pra eu usar essa sandalinha. E ela tava de R$12,99. Eu paguei só R$10,39. Gente, olha que sandalinha linda. Ela ficou tão bonita no pé. Bem diferente, né? E o total da minha comprinha foi R$20,39 com os impostos. E esse é o endereço da Burlington que eu vim hoje. Gente, eu não mostrei tudo que tinha lá. Porque como vocês viram, a loja é enorme. Não dá pra mostrar tudo em um vídeo só. Tem que fazer tour por partes da loja. Se vocês querem tour específicos de cada setor dessa loja, Eu vou fazer pra vocês com o maior carinho. Deixa aí pra mim nos comentários. Eu já fiz alguns vídeos aqui na Burlington. E se você quer ver mais vídeos como esse, Quer conhecer mais sobre essa loja incrível, Que é a Burlington, Eu vou deixar aqui um vídeo pra você assistir agora. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Porque eu posto vídeo duas vezes por semana Diretamente aqui dos Estados Unidos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!